Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do Falando Baixo do ano de 2020. Se você acompanha o meu canal, sabe que toda semana tem três vídeos em três quadros diferentes aqui no meu canal. Na segunda-feira nós temos o quadro chamado Toca Aquela, na quarta-feira nós temos a Escola da Vaneira e na sexta-feira nós temos o Falando Baixo. No quadro Falando Baixo eu dou dicas, faço reviews, mostro equipamentos. Se você ainda tem acompanhado o meu canal, sabe que no ano de 2019 eu fiz vários reviews de instrumentos que eu consigo emprestado, né? E é o caso desse instrumento que está aqui comigo hoje. Vou começar o ano de 2020 mostrando pra você um instrumento da década de 90. É um instrumento que não é muito comum da gente encontrar, pelo menos aqui no sul. Eu conheço três ou quatro pessoas que têm esse instrumento e é um instrumento não muito popular. É um instrumento da marca DIN, pelo que eu pesquisei, é uma empresa americana e eu não encontrei muitas informações sobre esse instrumento. Mas eu vou te mostrar aqui, olha só. Eu encontrei esse instrumento, tá? É um amigo que estava querendo vender esse instrumento e a gente está conversando, quem sabe até onde eu adquilo ele. Isso eu não te conto, ó. De ponto ou outra hora. Esse instrumento, como eu falei, é um instrumento da década de 90, é da série Edge, eu não descobri muita coisa sobre ele. E, aliás, deixa eu esclarecer aqui, os instrumentos que eu faço review não são meus instrumentos. Eu encontro alguns detalhes sobre eles e faço pra vocês, mas eu não tenho conhecimento profundo de cada marca. Eu fico estudando cada marca. Eu pego algumas informações e esclareço aqui. Mas a minha principal ideia e função aqui é mostrar a sonoridade do instrumento. Depois pesquisar sobre madeira, equipamento, onde é fabricado. Legal, é interessante saber isso. Mas eu acho que o principal é o som. Você ouvir o som do instrumento e saber se ele realmente tem a sonoridade que te agrada. Ou se você vai ter que fazer um upgrade nele, mexer no instrumento, enfim. Então, esclarecendo isso, né? Os instrumentos que eu mostro aqui não são meus, são emprestados. A maioria, né, 98%, esse aqui talvez eu venha a ficar com esse instrumento, mas esse é um detalhe. Então, os instrumentos da Tardim, que eu fiz também, é da loja Rollover, que eles me emprestaram. Pudesse mostrar aqui pra você ter uma ideia da sonoridade do instrumento antes de adquirir ele. Então, é essa a ideia, né, do quadro falando baixo. Quando eu mostro equipamentos, é pra te mostrar a sonoridade. Então, todos os detalhes técnicos, pano de fabricação, essas coisas, enfim. Isso aí eu não sou um estudioso a ponto de ir buscar tanta informação sobre o instrumento. Claro, porque é sempre bom conhecer o máximo que pudesse o instrumento. Esse aqui eu não encontrei muita coisa. Eu sei que é um instrumento da década de 90, da série Edge, tá? O corpo dele é em Ash, né, porque é bem leve. O braço é Maple, Maple, bem bonito, ó. Esse cara é em Rosewood, ou seja, padrão, né, dos instrumentos. Captação, a captação de circuito que ele ativa, é tudo da empresa também, da empresa Jim, tá? Acho que a pronúncia é essa, né, Jim. Se escreve Dean. E pelo que eu pesquisei também, o instrumento que a galera do rock, né, do metal, utiliza bastante ele. Ele tem um som bem interessante e eu nunca vou mostrar a sonoridade dele. Vou te mostrar os detalhes, tá? Vou te mostrar tudo. Começar com o corpo dele. Ele tem uma curvatura bem legal aqui, na parte de cima, que serve pra acomodar, né, pra ficar mais confortável do corpo, né, do músico. Então ele tem uma curvatura bem legal aqui na parte de trás e esse recorte aqui, pra gente encaixar o braço, tá? Desde a época, alguma coisa, ó. Ficou bem interessante mesmo. Um detalhe muito bem pra sala. Vamos lá, vou mostrar os detalhes desse instrumento, ó. A marcação dele tem o símbolo da empresa. O detalhe da mão é bem diferente, ó. Vou mostrar atrás o instrumento. Instrumento ativo, vai uma bateria 9 volts. Aqui é a parte do circuito, tá? Apesar de ser da década de 90, tá muito inteiro esse instrumento, tá bom? Os detalhes dele. E a marcação, como eu comentei, é o mesmo símbolo da empresa aqui. Seriam duas asas, né? Instrumento ativo, como eu comentei, um captador J e um captador P. Os controles aqui, depois a gente vai ver o som dele, mas é o volume, tá? O seletor de captador, qual deles você quer utilizar. Grave e agulha. É o pré que vem junto com ele, tudo da empresa. A ferragem também é da empresa. Então, é bem interessante o instrumento. Década de 90. O maple dele bem bonito. Esse instrumento aqui, em particular, ele tá muito bem conservado, tá? Está de conservação muito legal. E o som dele é bem diferente. Já vou comentar aqui que tem alguns amigos que têm esse instrumento. Um deles é o Rodrigo, do Expresso, o Rodrigão, que gravou alguns CDs do Expresso Che, né? Na época do Expresso Che, mas o grupo é Expresso, ele é baixista e na época tocava com a banda. Hoje ele faz a parte da sonorização e produção. Já participou da Escola da Vaneira também, tem entrevista também, grande música. Outro amigo também que tem um instrumento desse aqui, e usou com um bom tempo, tem ainda e utiliza às vezes, eu acho. É o Mario Pequencur, que é o Trabaixismo do Furacão da Vaneira, tá? Que era o Caô Furacão, tá? Ele também tem um instrumento desse. E eu peguei a recomendação com eles e tô bem interessado em editar o meio desse instrumento aqui pra colocar no baile também. Pelo lance do peso dele, ele é muito leve, a gente toca o baile às 4 horas aí, é complicado. Tem um custo-benefício, porque é um instrumento que não é tão caro, e o detalhe é que o som dele é bem interessante, tá? Lembrando que ele está desregulado e as cortes estão bem velhas. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ouvir o som desse instrumento aqui, ok? Acompanha aí. Bom, já pluguei ele aqui pra te mostrar a sonoridade dele. Lembrando que eu peguei esse instrumento ontem, não consegui regular ele ainda. Até tem que levar, eu acho, no luteiro pra dar uma regulada bem interessante nele, fazer uma limpeza na parte elétrica também. Mas já vai dar pra ter uma ideia aqui do som, tá ok? Vamos começar ouvindo o som desse captador, captador do braço, captador da frente, tá? Volume no máximo, é um instrumento ativo, tá? Então, volume no máximo, captador da frente aberto, captador da ponte tá fechado. Aqui ele tem grave e agudo apenas, tá? É o pré dele. Então eu vou deixar no meio, vou deixar em 50%, tanto o grave quanto o agudo, tá? Volume no máximo, captador da frente. Vou fazer um groove aqui, sempre o mesmo groove, só pra gente ter uma ideia da sonoridade dele. Acompanha aí. Agora, captador da frente todo aberto, com agudo de 70% e o grave também em 70%. Captador da frente todo aberto, com o grave todo aberto e o agudo ainda em 70%. Captador da frente todo aberto, com o volume no máximo, grave no máximo e agudo no máximo. Tem um grave e agudo bem interessante. Lembrando que tem que regular também a altura dos captadores, tá? O captador da frente aqui, ó, ele tá muito alto, então tem que baixar um pouquinho pra perder um pouquinho desse ganho. Ele tá com um ganho levemente mais alto que o captador da ponte, que é o que tu vai ouvir agora, tá? Captador da ponte todo aberto, captador da frente eu fechei. Captador da ponte todo aberto, com o grave e o agudo em 50%. Vamos ouvir? Captador da ponte todo aberto, com o volume no máximo, tá? Agora, grave em 70%, agudo em 70%. Captador da ponte todo aberto, com o grave todo aberto, com o grave todo aberto e o agudo em 70%. Captador da ponte todo aberto, com o grave todo aberto e o agudo em 70%. Captador da ponte todo aberto, com o grave todo aberto, com o grave todo aberto e o agudo também. Captador da ponte todo aberto, com o grave todo aberto e o agudo em 70%. Captador da ponte todo aberto, com o grave todo aberto. Agora, o som dos dois captadores aberto, com o grave e o agudo no meio, volume no máximo. Os dois captadores abertos, volume no máximo, grave em 70% e agudo em 70%. Os dois captadores abertos, com volume no máximo, grave no máximo, agudo em 70%. Os dois captadores abertos, com volume no máximo, grave no máximo e agudo no máximo. O som dele é bem interessante, lembrando que o captador da frente está com um pouco mais de ganho, mas deve ser uma limpeza nos controles aqui, nos potenciômetros, ou até na parte elétrica mesmo. Agora vamos ver o som dele para slap, já me agradou foi aqui, tem um encaixe bem legal para colocar o cotovelo para a técnica do slap. Para mim, pelo menos, deu certinho, não sei se é o meu tamanho em relação ao baixo, mas aqui ficou bem confortável. Já gostei desse detalhe. Apesar da distância aqui dos captadores ser perto do final do braço, dá para usar por algumas técnicas que é bem legal. Sempre lembrando que técnicas e o fato do contrabaixo servir para algumas pessoas vai muito do tamanho da tua mão, do tamanho da tua pessoa, do tamanho que você é. Vai muito do porte físico de cada um. Para mim está dando certinho aqui, funcionou legal essa ideia deles. Então vamos ouvir o som dele para slap agora, vamos ouvir o som de cada corda, conselho do meu amigo Leozinho, grande mentor, grande baixista. Essa tem que regular, está desregulado o baixo. Se fala bonito pra caramba, fala muito bem. Então vamos ouvir agora um groove de slap, bem simples. E aí eu vou deixar os dois captadores abertos, com o grave, o agudo, no meio, o volume no máximo. Vamos lá. Essa parte é bem confortável mesmo. Os dois captadores abertos, o volume no máximo, grave, em 70%, e agudo também em 70%. Os dois captadores abertos, grave no máximo, agudo no máximo. O som do slap dele é bem legal, olha só. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cara, eu acabei me perdendo aqui porque é bom demais o som de slap dele. Cara, eu gostei demais do som de slap dele. E o Si tá falando muito bonito. Tem que regular esses captadores, a corda tá meio velha. Mas acabei até me distraindo demais aqui porque tá bem confortável de fazer o slap nele. Apesar da distância das cordas ser bem próxima, isso me incomoda um pouco. Mas, olha, tá bem confortável mesmo. O braço não é tão fininho. A pegada dele é um pouquinho mais grossa, esse braço aqui. Mas, olha, tá confortável. Eu acho que se regular vai ficar melhor ainda. Então tá aí. Uma boa, uma grata surpresa, né? Claro que tem que regular ele. Tem que levar no luteira 5 possível. E tô pensando em mexer um pouco no circuito dele depois. Tem que regular aqui a altura dos captadores, né? Colocar as cordas novas. Mas o som dele é bem interessante. Esse instrumento que tu consegue encontrar no mercado livre aí. Foi mais um dia eu consegui o meu por ali também. Nessa faixa de uns R$ 1.500, R$ 1.600, talvez um pouquinho mais abaixo. Vai da tua sorte de pegar um instrumento tão inteiro quanto esse aqui. Ok? Como eu falei, eu não tenho todos os dados, né? Todos os dados técnicos desse instrumento. Mas eu acho que consegui te mostrar um pouco da sonoridade dele. Lembrando que tem que regular ele, tá? O instrumento sempre está tudo lado. Mas é bem confortável. O slap me surpreendeu realmente. Esse corte aqui no corpo do instrumento favoreceu muito, né? Pra técnica de slap. Olha, um conforto que eu não imaginei que fosse tão grande assim. Mas me surpreendeu. O recorte do corpo que também é legal. Encaixa bem no corpo do músico, né? Da pessoa que está tocando ele. E tá aí. É um instrumento que eu gostei pra caramba. Tem um review aqui no meu canal do contrabaixo Condor. Que foi um dos contrabaixos que eu tive no início da carreira. E muito bom. O XB250, se não me engano. Acho que é esse o nome. Produção, eu coloco aqui. Ou aqui. O vídeo desse contrabaixo. Que é um Condor que lembrou bem a sonoridade desse dinho aqui. Só que esse aqui tem o som mais interessante ainda. Então é isso. Se eu esqueci alguma informação. Ou se eu não tive alguma informação tão correta sobre esse instrumento. Se você conhece mais. Deixe aqui embaixo no comentário. Fala o que você achou do review desse review aqui. O que você achou da sonoridade desse instrumento. E se você estava procurando algum contrabaixo, né? Algum vídeo referente a esse contrabaixo. Eu não tinha encontrado nenhum. Então eu espero que eu possa estar ajudando aí. Quem tem esse instrumento. Quem está interessado em adquirir. Ou quem não conhecia o instrumento. Tá certo? Lembra aí de deixar aqui embaixo o teu comentário. Deixa o like. Inscreve no canal. O quadro Falando Baixo vai ao ar toda sexta-feira aqui no teu canal. Então ativa as notificações. Te inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Tá certo? Te vejo na próxima semana em mais um Falando Baixo. Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri